Olá, Night City! Stanley falando! Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos! Eu amo essa cidade! Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um alfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho! Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando! Mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano! Isso quando é um bom ano! E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou Wayland Boa Boa! Quem não arrisca, não petisca, pessoal! É o que dizem! Mas não tem como ficar na série A pra sempre! Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta! Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro! As lendas de Night City! Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério! Não importa de onde você é! Não importa por onde você começa! O que importa é o caminho que você trilha! Em Night City! A cidade dos sonhos!